Olá tudo bem? Hoje eu estou mostrando a cana caiana roxa riscada aí lembrando a você se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ativa o sininho para quando eu estar postando novos vídeos o sininho tocar para você essa aqui é a cana caiana roxa é uma cana muito macia para chupar fazer garapa caldo de cana alguns lugares o estado conhece como caldo de cana e outros conhecem como garapa essa aqui está a torceira dela essa aqui ainda está verde tem a outra que caiu olha é muito docinha essa aqui vou estar deixando aí o link na descrição aí fazendo caldo de cana no engenho antigo talvez você não conhece o engenho antigo né que ele é tocado animal né atração ou burro ou boi né vou estar deixando o link na descrição aí fazendo um bom caldo de cana lá né que alguns estados conhece como garapa eu fico muito grato você tá assistindo o vídeo se você gosta do canal também pode estar compartilhando aí para ajudar a fortalecer o canal para poder estar trazendo novos vídeos está me incentivando aí agradeço muito aí a você seja sempre bem-vindo o pedeco acabei de dar uma limpeza nela aqui né mais ou menos aqui ela fica aqui no sítio da família essa torceira de cana aí se você gostou compartilhe aí fica aí a torceira de cana caiana roxa né ela é arriscada roxa arriscada confere as playlist aí também tem vários vídeos aí talvez você goste de mais um até